E aí Bruno, bateu uma wave esse beat, cão aí Eu tô cortando o acite, faço o convite Ela aceita, tá querendo acelera, cortei as molas, tô chique Faço o convite, fazer o acite, tô querendo acelera Eu tô cortando o acite, faço o convite Ela aceita, tá querendo acelera, cortei as molas, tô chique Faço o convite, fazer o acite, tô querendo acelera Acelera, não precisa parar Hoje é fuga, escana nunca vai me alcançar Acelera, não precisa parar Hoje é fuga, escana nunca vai me alcançar Sentir o clima, adrenalina acelerando o coração Essa noite é neblina, nós fazendo um borrachão A essência dessa mina é Hungria e a tribo, amor e fé pra ela Desejo só se for comigo, já tava esquecido De um verde pra fazer a mente, tô meio perdido Mas me encontro sempre à frente, desce o uísque limão Que eu tô vivendo intensamente, hoje vai dar bingo Eu e ela num motel quente, vamos viver diferente O futuro, nossa coelheita, mais de 30k no peito HB é o terror da receita Beleza de natureza, eu banco ela no aceito Eu tive de minha companheira, na pista ela respeita Despista as invejosas no grave, hoje ela joga na relíquia do macio Ela é toda glamurosa, promove os melhores olê Eu me sinto melhor quando eu tô com você Então sobe esses vidro fumê É o som da sua música, hoje nós vai fuder Se os pulle também aparecer Taca a marcha nessa mega baixinha pro rolê Eu tô cortando o ACID, faço o COVID Eu não aceito, eu tô querendo acelerar Corte as bolas tão chique Faço o COVID Fazer o ACID, eu tô querendo acelerar Acelera Não precisa parar Hoje é fuga As canas nunca vão me alcançar Acelera Não precisa parar Hoje é fuga As canas nunca vão parar Ouva Atacou Àcou Ali